O Gabinete do Empreendedorismo do Município de Albufeira foi apresentado oficialmente no dia 19 de outubro. O AGE, como é conhecido o gabinete, é um serviço municipal que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento económico do Conselho e do seu tecido empresarial através da promoção da competitividade, empreendedorismo, apoio ao investidor e à empregabilidade. No dia 24 de outubro, decorreu no Espaço Multiusos de Albufeira a Primeira Feira do Emprego e Empreendedorismo, uma iniciativa organizada pelo AGE em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional. A feira, que contou com a participação de 19 entidades, foi visitada por aproximadamente 600 visitantes que no local tiveram a oportunidade de recolher informação sobre sistemas de incentivos, ofertas de emprego, como criar o próprio emprego e o financiar, oportunidades para empreendedorismo, entre muitos outros temas interessantes. Para além dos balcões de atendimento, os visitantes poderam apreciar algumas exposições, nomeadamente as 40 propostas criativas para a criação do logotipo do AGE, concurso ganho pela jovem Albufeira em Sanaric, exposição Made in Algarve, com a apresentação de 12 empresas regionais de sucesso, financiadas pelo CREM, e projetos de jovens agricultores que retratam a dinâmica da atividade na região. Durante todo o dia, estiveram a decorrer workshops temáticos, que tiveram uma excelente afluência por parte do público, sendo a destacar a presença de várias turmas de alunos da Escola Secundária de Albufeira e da Escola Profissional de Alte. O então presidente da Câmara Municipal, Desidério Silva, mostrou-se bastante satisfeito por ver tantos jovens na feira e por numa altura de grandes dificuldades económicas, albufeira ser capaz de inovar e criar novas oportunidades para desenvolver a economia local. A criação deste gabinete é extremamente importante numa altura em que é preciso inovar e é preciso, enfim, novas formas de pensar esta necessidade de envolver as entidades públicas e privadas nesta questão do empreendedorismo. E, portanto, penso que há aqui um conjunto de trabalhos que foram feitos, há um conjunto de ações que estão previstas e há um conjunto de ações que estão previstas particularmente com um conjunto de entidades da região, sejam públicas e privadas, o que permite criar formas e criar maneiras de ter uma abordagem perante particularmente os jovens e aqueles que querem iniciar a sua vida profissional. É também uma forma de criar canais de facilitade no contexto da informação, ir diretamente aos serviços, haver agilização nessa informação, ou seja, derrubar barreiras para que as pessoas que tenham ideias, que procuram pôr no terreno, não tenham tantos obstáculos. E penso que este gabinete é um gabinete de gente jovem, é um gabinete com uma vontade enorme de criar as condições para que aqueles que procuram sejam, digamos, esclarecidos. E por isso, acho que o município e o Estado, parabéns, o gabinete criado é um espaço de informação e esclarecimento e penso que assim as coisas poderão funcionar melhor, numa altura difícil onde as barreiras têm de ser derrubadas e onde as pessoas precisam de uma informação mais transparente e mais esclarecedora. Por sua vez, Carlos Bahia, delegado do Instituto de Emprego e Formação Profissional, um dos parceiros da iniciativa, mostrou-se bastante otimista com o número de participantes desta primeira edição. De facto, num período de crise como aquele que atravessamos, com um número de desemprego muito elevado, nomeadamente no Algarve, eu considero que é importante o envolvimento do maior número de parceiros na procura de soluções para esse desemprego. Efetivamente, o surgimento do Gabinete de Apoio ao Empreendedor em Alpepeira, o AGE, é mais um instrumento que nós passamos a ter no terreno para apoiar os desempregados e também para apoiar os serviços públicos de emprego na procura e no encontrar de soluções. Efetivamente, o gabinete estará em primeira linha virado para o empreendedorismo, como o nome indica, mas empreender é hoje uma solução. Sabemos que temos menos ofertas de emprego, sabemos que temos mais pessoas desempregadas como ponto de partida, mas sabemos também que dentro dessas pessoas desempregadas temos muitas pessoas com muitas competências. E, portanto, por que não incentivá-las a empreenderem, a criarem o seu próprio negócio num primeiro momento e, eventualmente, em momentos posteriores, arranjarem mais postos de trabalho para outros desempregados. E, portanto, nessa perspectiva, eu considero que os gabinetes de apoio ao empreendedor, que felizmente vão surgindo, podem ser um importante instrumento de apoio à própria intervenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Feira do Emprego e Empreendedorismo volta no próximo ano. Até lá, quem estiver à procura de emprego ou de ajuda para constituir o seu próprio negócio pode contactar diretamente o gabinete do Empreendedorismo no terceiro andar do Edifício dos Passos do Conselho ou consultar o site do AAS em www.cm-saldofeira.pt